Boa noite, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cite Bem Viver, juntamente com o Canil de Moura Rotes, tudo bem? E hoje eu vou falar pra vocês sobre aquela nossa papinha para filhotes. Se você gostou, dá um likezinho, se não gostou, coloca um negativizinho. O importante é que você participa na sua nota para nosso canal continuar no ar. E se você gostou, compartilha para seu amigo, você vai assinar o sininho para receber novas notificações. E toda vez que entrar um vídeo novo, você vai estar recebendo. Já temos vídeos anteriores onde nós falamos e mostramos como é realizada a papinha do filhote. Temos vídeos com os filhotes comendo a papinha. Lembrando que a papinha se inicia no período de 25 dias até 30 dias, onde iremos realizar o desmame. Desmame que se inicia nesse período, como já tinha avisado antes, o leite materno tem uma durabilidade que a mãe vai estar fazendo durante 20 dias, de 15 a 20 dias, onde ela vai estar oferecendo colostro a esse filhote. E a partir desses 20 a 25 dias, irá dar uma diminuída para a produção de colostro, onde o filhote vai estar simplesmente recebendo leite, onde não vai ter mais um anticorpio. Onde não vai ter mais uma proteína antiviral. E simplesmente uma gordura e um alimento que não é mais rico, que não será mais suficiente para o crescimento desse pet. Então, nós iremos iniciar com a ração de filhote, aonde essa ração balanceada é um alimento completo que vai estar ajudando o auxílio ao crescimento desse filhote. Como eu disse antes, a papinha é realizada em uma medida de água e duas medidas de ração. Ao contrário, é duas medidas de água e uma medida de ração. Duas de água para uma ração. Por quê? Nós vamos iniciar com a papinha bem aguada, onde nesse início eu preciso que ele seja mais líquido do que sólido. Então, nesse período de 20 a 25 dias, ela vai ser mais aguada. Aí você vai com o passar de uma semana, o filhote absorveu, gostou, comeu bem. Aí você vai começar fazendo porções de um para um. Onde você vai estar colocando uma de água e uma de ração. E aí ela vai ficar um pouco mais pastosa, realmente virando a papinha. Onde ali ele vai começar a comer esses grãos dissolvidos. E por final, você vai estar começando a deixar ela mais inchada, mais seca. Nós podemos perceber que a ração é bem porosa. Então, quando eu coloco a água nela, ela vai inchar. Quando o nosso filhote estiver na fase de 30 dias, eu vou começar a usar duas medidas de ração para uma medida de água. Onde ela vai dar uma inchada, mas ainda vai continuar mais dura. Mais sólida. Onde aí eu vou estar começando a fazer a estimulação da mastigação desse filhote. E o passar dos dias, com 30 dias, esse filhote começa a comer a ração pura. Sem você fazer mais a diluição. Onde aí você vai estar oferecendo a ração seca. E a água abundante. Já que nós vimos em vídeo anterior que não há limite para a água. A não ser que o seu filhote tenha alguma doença no renal. Ou o seu cachorro venha apresentar alguma dificuldade para fazer esse controle hídrico. Mas visto que essa deficiência fisiológica, patológica, ela só vai acontecer com o seu cão quando ele já estiver em uma idade adulta. É bem raro que aconteça com o filhote. Então eu vou estar fazendo a papinha rapidamente para que você perceba como é. E já vai dando sua curtida, já vai dando um seu like, compartilhando e se inscrevendo no canal. Para você ver a continuidade desse vídeo. Onde nós vamos estar oferecendo aos nossos filhotes no próximo vídeo. Ok? Então lá vai. Vamos colocar uma medida de ração. Lembrando, ração de boa qualidade. Ração essa de filhote. Aonde o seu filhote vai estar recebendo todo o alimento necessário, balanceado, que ele precisa. Vamos estar colocando duas medidas da quantidade dessa ração de água. E vamos estar deixando de um lado para que essa ração venha a inchar. E aí ela vai ficar mais amolecida. Aqui nós já estamos com a ração, já nesse ponto, onde ela está bem mais amolecida. Você vai estar fervendo esta quantidade de água para que seu pet, quando ele vinha a ingerir a papinha, ele venha a sentir que ela vai estar com a temperatura morna, com a temperatura mais agradável. Para dar aquele conforto no estômagozinho dele. E então você, com o garfo, você vai amassar esses grãos. Para você oferecer este filhote em uma consistência realmente de papinha. Lembrando que a água que você oferece ao seu filhote é muito importante para a saúde dele. Se você oferecer ao seu filhote uma água diretamente da torneira, você vai estar oferecendo ao seu pet água clorada. Água com cloro, tratamento lá no departamento de água, mas simplesmente com cloro. Onde eles colocam esse produto para que venha destruir maioria de bactérias na água. Mas não é uma proteína, não é uma vitamina, não é um mineral. Então ofereça ao seu pet água filtrada. Aonde ela vai estar eliminando essa quantidade de cloro. E se a água que você vier oferecer ao seu pet uma água potável. Se ela for enriquecida de sais minerais, melhor ainda. Onde você vai estar oferecendo ao seu pet sais minerais. Ok? Então muito fácil. Você vai amassar essa papinha. Ela já está em uma temperatura agradável. Onde o seu pet vai poder comer tranquilamente os grãos mais amolecidos. Ok? Se você gostou, clica aí. Não esquece de compartilhar nosso vídeo. Ajuda a divulgarmos o nosso conhecimento. Ajuda a tirar dúvidas dos seus amigos que não conhecem. E nós vamos estar passando uma série sobre cuidados com o nosso pet. Não perca. Essa série fala sobre banho, limpeza de ouvido, coche de unha. Como eu realizo a escovação dentária do meu pet. Como eu posso estar fazendo a escovação do pelo. Como eu posso estar ajudando o meu pet a sair de casa num passeio seguro. Onde eu posso estar construindo um abrigo de proteção segura para o nosso pet. Onde eu estou protegendo as almofadas das patinhas do meu pet. Então não perca. Acompanhe nossa série Cuidado com os Pets. Temos também a série Dia a Dia dos Filhotes. Hoje eles estão há 25 dias fazendo desmame. Tomando verme e fuga. Acompanhe. Não esqueça. Nosso canal vai estar sempre mostrando o que arde melhor para seu pet. Canil de Moura Hot. O melhor canil da cidade. Tchau! Tchau!